Eu acredito que alguns ainda vão falar, tomaram que falem. Eu queria pedir, com muito lamento e muita tristeza, porque eu tinha uma relação muito carinhosa por ele, eu queria pedir de todos agora, um instante de silêncio, pela memória e pela Páscoa do nosso amigo Trajano Almeida. Um instante de silêncio. Muito bem, que Deus o acolha na sua misericórdia. Ok.